O Haddad é um extraordinário ministro, eu não sei qual é a pressão contra o Haddad. Todo ministro da Fazenda, desde que eu me conheço por gente, ele vira um centro dos debates. Quando a coisa dá certo, quando a coisa não dá certo. Veja, o Haddad tentou ajudar os empresários construindo uma alternativa à desoneração feita para aqueles 17 grupos de empresários. Que não deveria ter sido o Haddad que assumiu a responsabilidade. O Haddad assumiu, fez uma proposta. Por medo, os empresários não quiseram. Então agora você tem uma decisão da Suprema Corte que vai acontecer. Se em 45 dias não houver um acordo sobre compensação, o que vai acontecer? Vai acabar a desoneração. Que era o que eu queria, por isso que eu vetei naquela época. Então agora a bola não está mais na mão do Haddad. A bola está na mão do Senado e na mão dos empresários. É, vamos jogar a bola para o Congresso, né, Luiz Inácio? É melhor mesmo. Mas, bom, o Haddad está sobre forte pressão do mercado, né? Porque, bom, para mim é um absurdo, né? Se a gente for parar para olhar pela esquerda, o Haddad é mais pró-mercado do que o próprio mercado. Brincadeira, mas nem tanto. E aí Lula defende Haddad e rebate pressão do mercado. Minha preocupação é o povo. Se você está gostando do vídeo, então se inscreve no canal, ativa o sininho. E se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, está aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Então vamos acabar com essa política de austeridade, né? Ivan Longo, Revista Fórum. Após um discurso histórico como orador principal no fórum inaugural da coalização global para a justiça social em Genebra, na Suíça, e pouco antes de embarcar para a Itália para participar da cúpula do G7, o presidente Luiz Inácio saiu em defesa ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vem sofrendo críticas de setores empresariais após ter medida provisório para compensar a desoneração devolvida pelo presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco. O Haddad se tornou alvo aí da fritura, né? Por parte do mercado, principalmente entre ruralistas e a burguesia empresarial da Faria Lima. Uma galera que não tem muito compromisso com o desenvolvimento, né? Por causa dessa MP, que foi devolvida por Pacheco, que limita as compensações do Programa de Integração Social e Contribuição para Financiamento de Seguridade Social, o PIS e o COFINS. Essas duas siglas que nos acompanham a vida inteira, que estão ali na nossa carteira de trabalho e a gente não sabe muito bem para quem serve. Desde então, esses setores, com o auxílio da imprensa empresarial, hereditária, como Folha de São Paulo, Estadão e o Globo, vêm cobrando e até mesmo ameaçando o Lula por um corte de gastos em detrimento dos investimentos na área social. É, é literalmente isso, né? Para de ajudar o povo, para de investir em educação e saúde e tudo mais e corta gasto para a gente manter o nosso rentismo. Já o Lula sinalizou que não pretende ceder a essa pressão e que, bom, a preocupação dele é com o povo brasileiro, né? Abre aspas, eu não governo preocupado com o mercado. Quero me preocupar com o povo brasileiro. Quero saber como está o povo. Se o povo estiver bem, pode declarar. E ainda disse, o mercado deveria estar exigindo que o Banco Central baixasse os juros. Nesse ponto ele está certíssimo, né? Mas num governo preocupado com o mercado, eu não acredito que seja bem assim. Porque se o Lula desagradar muito o mercado, a gente vai ver impeachment mesmo. Acho que é bem isso, né? Acho que é bem isso. E aí ele disse, como vocês viram no vídeo aí, que o Haddad é extraordinário. Rasgou elogios, né? Ao ser perguntado por jornalistas em Genebra sobre notícias de que Fernando Haddad supostamente teria perdido a força depois que o MP foi devolvido pelo Senado, ele disse que ele é extraordinário e tudo mais. A minha pergunta é, mano, se o Haddad, com a política de austeridade dele, querendo cortar dinheiro de tudo que é canto do governo, de setor estratégico, de setor fundamental, de tudo que é canto, não está agradando o mercado, ninguém agradaria o mercado. Só o próprio Paulo Guedes, né? Porque o Paulo Guedes é a encarnação do mercado, de certa forma. Literalmente, é fundador de banco. O Haddad não é fundador de banco, mas o Haddad, bom, sempre dialogou muito bem com o mercado, é chamado de o mais tucano dos petistas. E aí eu quero ouvir o Jôles Manuel, porque eu estou com poucas ideias com o Haddad hoje. E aqui é importante, isso é estudo do próprio Tesouro, que é vinculado ao Ministério da Fazenda. Alterar os pises constitucionais da saúde e da educação pode tirar até 500 bilhões de reais da saúde e da educação nos próximos nove anos. 500 bilhões de reais. Da saúde e da educação. Isso agrada o mercado. Isso, de fato, agrada o mercado, porque esses 500 bi que não serão mais investidos em saúde e educação, vai ser para pagar os juros dos banqueiros. E, além disso, 500 bi a menos vai sucatear tanto a saúde quanto a educação. E aí vai vir a proposta depois, privatiza que melhora, não é mesmo? 500 bilhões de reais em nove anos. Aí, eu participei hoje, eu estou gravando esse vídeo hoje, na quarta-feira, eu participei hoje de um debate no Brasil 247. Aí, o jornalista que estava me entrevistando fez assim, não, mas você não considera o combate ao fascismo, nós temos que fechar unidade em torno do combate ao fascismo. Veja, eu considero o combate ao fascismo. Agora, eu gostaria de pedir para todo mundo fazer um exercício. Chegue no hospital e fale assim, olha, está demorando o atendimento, não tem médico, tu está fodido aí na emergência, esperando uma maca para ser atendido, mas não reclama, não, que a gente vai ter que cortar dinheiro da saúde em nome do combate ao fascismo. Entendeu? Fica meio complicado, né? Óbvio que a prioridade tem que ser combater o fascismo, sim. Mas e aí, sobre o espantalho de combater o fascismo, a gente vai fatiar o Estado e distribuir ele para o mercado? Estado feito com dinheiro público, investido, né? Toda a infraestrutura criada pelo Estado, com dinheiro público. E aí vai chegar a iniciativa privada e só administrar? E se der merda, eles metem o pé e quem arca com a consequência é o Estado de novo? Igual aconteceu com o aeroporto de Porto Alegre? Porque esse é o plano do mercado, né? Então, bom, eu acho muito válido a crítica do Jones Manuel, que, bom, critico o Haddad de todo dia no canal dele. Também acho que ele pega até um pouco pesado, mas, cara, a linha do cara é radical e é isso mesmo, tem que ser. Haddad quer colocar teto de 2,5% para crescimento dos pisos da saúde e da educação. Então, vamos ver aí, fazendo um contraponto agora. Isso aqui eu tirei o texto do Ângelo de Carvalho na revista Nova Democracia. Se tu não conhece, vale a pena. O ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, quer impor o teto de 2,5% para o crescimento real anual dos investimentos em saúde e educação. O projeto está dentro de um conjunto de propostas para enquadrar os gastos do governo nas novas regras do teto de gastos, do arcabouço fiscal. A pasta também estuda desvincular direitos como auxílio-doença do salário mínimo. A ideia vai justamente contra o que o governo havia falado quando propôs o arcabouço fiscal com promessas de que não afetaria áreas essenciais. A saúde e a educação ficaram de fora das regras, com os pisos equivalentes a 15% da receita corrente líquida no caso da saúde e 18% no caso da educação. Agora, os ministérios do atual governo se comportam como as equipes econômicas de governos anteriores, como de Temer ou até Bolsonaro, submetendo os direitos do povo a áreas e áreas essenciais às necessidades de cumprir as regras ficais que o establishment impõe ao país. Por outro lado, Luiz Inácio reuniu-se essa semana com a mesma equipe ministerial para exigir mais flexibilidade nas negociações com o Centrão, ou seja, atender mais os que os parlamentares querem como as emendas parlamentares sem transparência alguma. Já é a segunda vez que os pisos da saúde e educação são atacados pelo governo. No ano passado, Lula manobrou com o piso ao sancionar um projeto de lei proposto por Zeca Dirceu, do PT, que permitiu calcular as porcentagens com base nas RCLs. RCL é o que eu falei, Receita Corrente Líquida, com base nas RCLs do projeto orçamentário de 2023 e não com o verdadeiro orçamento de 2024. A diferença nos cálculos tinha capacidade para gerar um rombo de até 18 bilhões em cada área. Dessa forma, o governo vai mais uma vez diretamente contra os interesses dos profissionais da educação e dos estudantes que exigem, através de uma greve que atravessa já 65 instituições de ensino, um reajuste orçamentário para as instituições. No dia 11 de junho, estudantes da UFABC bloquearam uma via com pneus em chamas para exigir que o governo atenda às reivindicações da greve. Meu irmão, se o governo Lula não atender reivindicação de greve, nenhum governo vai. Os movimentos de Haddad, que sempre fingiu levantar a bandeira da educação, pode jogar ainda mais combustível na mobilização, ainda mais depois do discurso de Lula, no qual o presidente afirmou que não há razão para a greve continuar. As palavras foram duramente condenadas por profissionais de educação. Nos tempos de campanha, Lula prometeu tratar a educação como investimento e não como gasto.